O desejo que o infeliz que saia daqui se arrebente no primeiro caminhão que passar aí pela frente. Que tome... você ri disso? Sabe que a risada dele induz a pessoa a querer rir? É impressionante, há um magnetismo que passa, mas eu não vou entrar na sua. Doutor Tjurica Tramp, como foi a performance dos homens? Eles atingiram os objetivos? Na realidade, buscando a fundo, analisando dentro dos meus botões, vendo realmente a analisação que eu fiz, eles mandaram muito mal. Esses meninos foram horríveis nas performance. Gente, vocês têm que saber que isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui estamos falando a verdade e vocês estão para vencer. Vocês veem... vocês... vocês veem o... uma participação de vocês, da chance da vida em vocês. Depois eu vou chamar vocês direto. Não vou mesmo. Não é assim. Passou essa oportunidade... já era, já é, na linguagem, pois, já é. Vamos em frente. Doutor Tjurica Tramp, conte-nos o exemplo do jegue do jumento Kim Panker e a sua trajetória quando o senhor veio da Universidade de Stamberry de Boston para São Paulo trabalhar aqui. Vem só você, eu do jumento De lá pra cá, de jumento Passei a viagem toda chegando de jumento Jumento fede? Fede Chegando no jumento, jumento no meio do caminho Empancou o jumento E o jumento, empanca, amor Tem que chegar em São Paulo, hein? Tá ficando de noite, olha a noite, olha a chuva Olha o pobre de mim, hein? Jumento calhado, empancou Eu digo, fica aí que eu vou atrás de ajuda Veja só você o que é um homem que pensa a cabeça As metas de viver o nosso momento E vencer na vida e ser uma pessoa Como, diferentemente, as pessoas de vida Jumento empacou, eu fui a pé Tinha um local Conserta esse jumento O homem chegou lá, levou Pegou um guincho, levou o jumento Aquele guincho, aquelas coisas Levou o jumento até lá e disse pro Pro trabalhador, ele Severino Coloca o jumento na rampa Colocaram o jumento na rampa Eu digo, o que vão fazer com o jumento? Pegaram uma raquete Mas deram As juntaram Levantaram o rabo do jumento, mas bateram Deram uma chibatada O jumento desimbertou Se mandou o jumento Eu fiquei doido, sem jumento O que é que eu faço agora? Sem jumento Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Sem jumento O homem olhou para o Severino e disse Severino? Foi o tiririca da rampa Muito bem Um exemplo de força de trabalho Um exemplo onde ele mostrou a coragem dele Ele se emociona nesse momento Ainda sentindo dores Onde foi dada a raquetada